E aí, como é que ele ficou? BOSS! Calma aí que tem que filmar, tipo assim... Que azedão, tipo... Tá ligado? Só na zona leste que acontecem essas paradas... Mas essa é a realidade do Brasil, tá ligado? Pra esses malucos assim, ó... De volta disso aí, ó... Sabe como é que tá a minha sequência? Sabe como é que tá a minha sequência? Uma mossa! Tchau, tchau!